Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueiro, olha só, estou praticamente morando dentro da caixa d'água O calor, meu povo, de 500 graus, mamãe, minha mamãe, mamãe, minha mamãe que está no Ceará, gente, disse que lá está uma chuva bem suada E nada chega a chuva no Goiás, não estou entendendo isso não, gente, chove para lá, chove para cá, chove aqui, chove para lá Aqui na realidade é muito difícil chover, o que está acontecendo? Gente, vamos falar sobre a mãe de Paulinha Abelha, é A mãe de Paulinha Abelha aí, que infelizmente tem feito umas coisas que os fãs da cantora têm realmente criticado Aí quando dizem assim para a gente que trabalha com YouTube, com informações, meu povo, deixa a Paulinha Abelha descansar, meu povo Não é nós, é a própria família Porque quando a gente vem trazer relatos aqui para vocês, são que saem os sites, são que saem os jornais locais da cidade São outros youtubers, outros jornalistas que já estão falando aí, às vezes não chegou até você E aí chega através de nós, youtuber que trabalhamos com essa maravilhosa plataforma, gente Mas ao que ponto chega uma mãe pegar joias da filha para vender, para pagar dívidas ou para ficar para si próprio, é Porque segundo alguns familiares, dona Josefa, que desde o dia que a Paulinha Abelha, infelizmente, né, estava sendo velada ali Uma multidão de amigos, ela se apossou da casa, querendo tirar o marido, a Paulinha Abelha E pegou as joias da cantora, gente, exatamente Tinha ali, né, um porta-joia Então, joias de ouro, joias de prata Aquelas coisas de mulher mesmo, entendeu? E segundo aí as redes sociais, gente Ela pegou as joias de Paulinha Abelha sem autorização do marido Exatamente Será que foi para pagar a conta dela mesmo? Que situação chata essa, né, meu povo? Vou falar para vocês agora nos mínimos detalhes Para você que está chegando agora nesse canal Cleo Fofoqueira Eu já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um Instagram É tanto Instagram meu que foi roubado Que foram levados E outros que foram derrubados Mas me sigam no Instagram que eu vou colocar aqui embaixo, gente Também estou ajudando uma moça, tá? Que ela é esposa do nosso amigo youtuber Sandro Mendes Vou colocar o link do canal dela aqui embaixo Que é de variedades Coisas diversas E aí, gente, vamos ajudar ela a chegar aos mil inscritos, tá? Desde quando eu entrei nas plataformas Que eu ajudo outros youtubers Ou que eles me ajudam Igual como alguns não me cobraram Eu também não cobro um centavo para ajudar nenhum deles Não é todos que fazem isso, tá? Mas cada um tem o direito de usar suas redes sociais como quer Se alguns querem cobrar Para poder ajudar outros youtubers O problema é deles Não tenho nada contra Cada um aqui está trabalhando a plataforma de uma maneira diferente Então Quem quer pagar, pague Quem quer cobrar, cobre Eu não cobro porque eu não sinto de cobrar Então sempre que eu posso, eu ajudo Tá? Assim como eu sou ajudada Quando realmente eu preciso de algumas coisas nos canais deles também Tá ok, meu povo? Então eu vou colocar o link aqui embaixo Se inscrevam Gente, a dona Josefa Que desde que a Paulinha Abelha morreu Infelizmente entrou aí no meio um pouco estranho, né? Eu escutei um áudio hoje Que foi jogado aí nas redes sociais, né? Pela Fabiola Reiper Fabiola Oliveira E outros jornalistas mais A filha falando que amava a mãe Que nunca iria abandonar a mãe E de uma maneira muito fria A mãe não respondia A mãe Josefa Mas o que que veio ao caso agora? Gente, sumiu Joias Da casa de Paulinha Abelha E tem gente que falou Que o Kelvinho sentiu falta É, o Kelvinho, o marido dela Eu tô falando errado? Pode ser que eu esteja o nome dele Mas vocês estão entendendo quem que é, né? O marido da Paulinha Abelha Exatamente E aí o que que acontece? O marido fala pra pessoa A pessoa fala pra outra pessoa Outra pessoa fala pra outra E acaba parando nos jornais locais Dos jornais locais Vem pro site E diz que a dona Josefa se apossou E já tava vendendo As joias de Paulinha Abelha Exatamente Pra pagar dívidas pessoais Será? Ou era pra pagar dívidas da cantora? Gente Que situação complicada, né? Essa mãe que não foi Como se diz Ali da última adeus Pra filha Na hora que tava no cemitério Porque até então Ela tava no velório Né? Ali junto Com os fãs Com o pessoal da banda Calcinha Preta Beijo pra todos eles Mas agora Vem essa história, gente É complicadíssimo Mas eu pergunto pra vocês O que que vocês acham disso tudo? A gente vê muitas situações Onde as pessoas Infelizmente partem Que eu acho que ninguém Deveria morrer, né? Era bom se ninguém morresse Mas infelizmente A gente A única certeza que tem É da morte E de repente A mãe se aposta Daquilo que não é dela A mãe que não se dava bem Com a filha A mãe que não criou a filha Quem criou a filha Foi a avó A mãe que nunca cuidou Né? Do marido Desde o momento Que ele tava doente Que era o pai de Paulinha Abelha As irmãs que ficam Do lado da mãe E acabam de certa forma Furtando Isso é furto, né gente? Furtando Pegando as joias De Paulinha Abelha Porque não foi decidido ainda Ah, a casa vai ficar Com o fulano As joias vai ficar Com o cicrano O carro vai ficar Com o beltrano E esse tipo de coisa Mais, gente Pelo amor de Deus Que consciência E que exemplo Cada dia mais A gente tá dando Pros nossos netos Pros nossos parentes Pra nossa família Vendo um tipo De situação desse Né? É triste Porque creio eu Que eu fui ali na página Do marido dela Do Kevinho Que tem um mês Que ele tá sem ela Não acredito que tem um mês Que ela se foi Porque não passou tão rápido Assim, né? Não é possível Mas enfim O que vocês acham Dessa situação toda? A mãe que entrou na justiça Pra o marido Não ter direito a nada Ele que disse Que só sai de lá Se tiver um ódio judicial Temos aí o Marlos Que tá envolvido Nessa situação Porque tinha empresas Com a Paulinha Abelha Sabemos que o que ela deixou Ainda não foi divulgada A herança Mas era um patrimônio bom Devido a cantora De algumas empresas Né? Ter investimentos Agora o que a gente Fica triste, né? É de sumir itens Da casa de Paulinha Abelha Como bolsa Como joias Sapatos E etc Pela própria mãe, gente Será que isso realmente Tá acontecendo? Será que isso realmente É verdade? Eu não digo que não é Em verdade Também não digo que é verdade Porque não temos Nada de concreto ainda Mas a gente fica muito triste Com a situação dessa Né? Que a família tá vivendo Que o seu Gilson Abelha Tá vivendo Que até o Marlos Tá vivendo A esposa tá vivendo O marido tá vivendo E se a mãe Fez tudo isso Meu povo É lamentável O comportamento Dessa mãe De uma das cantoras Mais famosas Do Brasil Que já tinha quase Trinta anos De história Né, dona Josefa? Pelo amor de Deus É pra acabar Todos os piques de Goiás Eu me entristeço muito Quando eu vim Quando eu vim Da informação aqui pra vocês Né? Porque se realmente Estiver acontecendo Que eu não estou Afirmando São divulgações De jornais Da localidade Aonde A mãe A filha Né? A família Mora Meu povo É muito triste Eu vim falar sobre isso Pra vocês, né? Mas cada dia Quando você acha Que viu tudo Você ainda não viu Que Deus possa abençoar Que Deus realmente Possa entrar no coração Da dona Josefa E de toda a família E que essa situação Venha se resolver Da melhor forma E não dessa forma Que vem caminhando Beijo pra vocês Até daqui a pouco Mais informações Porque aqui Ninguém gosta de fofoca Misericórdia Tchau 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 Tchau